Quem trabalha em escritório com certeza tem um blazer preto porque ele é fundamental para o ambiente corporativo Mas hoje eu vou te mostrar opções para você fazer produções casuais com ele Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 Roupa de escritório é aquilo, cores sóbrias, cortes retos e modelos clássicos Claro que depende muito da empresa que você trabalha, mas na grande maioria é assim que funciona E aí a gente aproveita essas peças para a gente compor novos looks casuais e até mesmo dar aquela saidinha de fim de semana E a peça que eu vou falar é o blazer preto que todo mundo tem Então eu vou te mostrar algumas opções que eu montei com as minhas peças do meu armário O primeiro look é o mais básico de todos mas quando você coloca o blazer preto percebe que a composição fica mais arrumada O trio de bermuda jeans, t-shirt branca e tênis é acessível a todos e nessa hora você pode até usar um pouquinho mais Eu, por exemplo, optei pelo tênis vermelho, que é a super tendência da estação Mas se você não tiver, vai de tênis branco mesmo ou até preto E aí sabe o que você faz? Faz a mudança na camiseta, vai ficar ótimo Nessa composição a calça branca ganha destaque com a t-shirt no estilo rocker Para ficar bem despojado e quebrar o efeito do blazer preto Que tal aquele nozinho na cintura? Olha, o tênis vermelho permanece nesse look, tá? E se destaca quando eu viro a barra da calça Essa é aquela composição arrumada despojada Nesse terceiro look você encontra duas peças com o estilo mais social O blazer preto e a calça de seda A faixa lateral alonga e confere mais classe ao estampado em losangos Mas olha, a formalidade termina aí A camiseta laranja faz o equilíbrio com a rasteirinha É isso mesmo, uma rasteirinha E deixa tudo assim, bem informal Mas com o quê? De cuidado com o visual, claro E não poderia faltar a pantacur, claro Ela é uma peça que pode ser usada em ambientes corporativos Se a empresa que você trabalha adota o Casual Friday E permite um jeans às sextas-feiras A camiseta de seda tem fundo preto e se torna bem coringa nessas horas Gosto muito de compor o modelo da calça com um salto Daí eu optei por uma flatform em verniz Que deixa o look assim bem despojado Mesmo incluindo o blazer preto Espero que os looks que eu te mostrei aqui Sirvam de inspiração pra você montar os seus aí Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje E se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo E de se inscrever no canal É simples, basta você clicar no botão vermelho escrito inscrever-se Que se encontra aqui, ó, embaixo desse vídeo Então é isso, um grande beijo pra você E até a próxima, tchau, tchau